Quanto tempo faz Já nem lembro mais Que eu descobri que você era tudo que eu queria Tudo de bom E o meu coração ainda bate forte Quando você chega e sofre Quando você não está Que sentimento é esse Que amanhece e anoitece em mim Até quando eu vou te amar assim Até quando o sol brilhar Até quando o mundo existir Até quando os rios se entregarem ao mar Até quando a chuva cair Até quando o vento soprar Eu vou te amar Eu vou te amar Até quando o sol brilhar Até quando o mundo existir Até quando os rios se entregarem ao mar Até quando a chuva cair Até quando o vento soprar Eu vou te amar Eu vou te amar E o meu coração ainda bate forte Quando você chega e sofre Quando você não está Que sentimento é esse Que sentimento é esse Que amanhece e anoitece em mim Até quando eu vou te amar assim Assim Até quando o sol brilhar Até quando o mundo existir Até quando os rios se entregarem ao mar Até quando a chuva cair Eu vou te amar 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 Até quando o sol brilhar Até quando o mundo existir, até quando os filhos se entregarem ao mar Até quando a chuva cair, até quando o vento sobrar Eu vou te amar, eu vou te amar Eu vou te amar Eternamente eu vou te amar Amor da minha vida, eu vou te amar Eu vou, eu vou te amar Eu vou te amar Amor da minha vida, eu vou te amar Amor da minha vida, eu vou te amar